Música Vamos aqui já de volta, beijo pra você que tá em casa Eu fiz uma pergunta agora a pouco, no início do programa Daqui a pouco eu quero você me respondendo aqui Hashtag sim, hashtag não, me dá aqui, rapidinho aqui ó Daqui a pouco o resultado, tá? Nesses dias de quarentena, você que tá aqui, rapidinho Esses dias de isolamento social Diante desses dias As medidas adotadas pelos governantes foram eficazes? Hashtag sim Não foi, Arlize, fizeram nada que veste a pena Hashtag não, é o data povo Foi eficaz as medidas sim? Foi não? Hashtag não Manda pra mim, rapidinho aqui, dá tempo pra você votar Hashtag sim, hashtag não pra esse número que tá aí Maga, que São João de Campina Grande tá... Então, é isso que eu quero dizer ao pessoal Vai ter sim, São João de Campina Grande Que junho, é junho tem que ter, né, Arlize? E aí foi decidido o quê? Que o São João de Campina vai ser resumido em três dias Que é 23, 24 e 25 São shows transmitidos Fezinho já tá aquecendo Pelo canal do Youtube do evento E olha só, Arlize, que massa As principais atrações Dia 23, Elma Ramalho, Eliane Valquíria Santos Dia 24, Carvalho de Pau, Aduílio Mendes e Banda Cascavel E dia 27, Cavaleiros do Forró, Batista Lima e Estela Alves Vai ser incrível, né? Não vamos deixar morrer acidente Então junta a família, junta o mundo e vai assistir Vai ser através de live, lembrando Isso é Vai ser através de live No canal do Youtube do evento, né? E nessas lives vai ser arrecadado alimento Quando algumas pessoas, por exemplo, comerciantes que receberiam, né, renda Durante o São João Que tá impossibilitado agora Aquela galera que trabalhava no Parque do Povo, né? Maga! Ó, beijo Janice Lá no... A gente me saúda e minha amiga tá assistindo a gente, viu? Beijo, meu amor Chama o intervalo aqui rapidinho Vamos ao intervalo comercial Belíssima Adolfo! Beijo todos os bairros de sua pessoa Adolfo, ela tá dando um dia difícil, mas ela quer A rende saudade de você Ela quer, Adolfo! Eita, Castelo Branco Adolfo, ela quer Não vão mais cada qual na sua casa Ei, ei, ei Mas tem que ver